Olá, eu sou o Kava e hoje eu vou dar um conselho para empreendedores, principalmente para a galera de startup. Por causa do meu trabalho, eu tenho muito contato profissional com fundadores de empresas e startups. E eu noto um comportamento bastante comum em muitos deles, que é se esconder. Não estou falando de startups que estão em stealth mode, estão se escondendo por uma questão estratégica, mas de fundadores que não gostam de aparecer de nenhum jeito. O cara não escreve, o cara não faz vídeo, o cara não vai em evento, o cara se esconde como se estivesse preso numa caverna. E muitas vezes conversando com eles, eles não sabem nem explicar direito o porquê desse comportamento. Então eu achei que valia a pena fazer um vídeo falando um pouquinho sobre isso e dando um conselho. Isso pode acontecer por três motivos. O primeiro deles talvez tenha um viés do meu contato com esses caras. Muitos desses empreendedores que eu trabalho junto são cientistas, são nerds, são programadores, são pessoas que já têm um perfil bastante introspectivo. A segunda, e é uma coisa bastante comum em vários deles, é uma ojeriza a esses empreendedores de palco e até o medo de ser confundido com algum deles. E a terceira é mais prática, que é o foco total desses caras na startup, ou seja, geralmente em fazer aquisição de novos clientes e tudo mais. E eu percebo que na verdade são desculpas, porque mesmo a questão do foco é bastante discutível. Porque aparecer agrega muito valor, sair da caverna gera negócio. E não pense que trabalhar a marca da empresa é só com propaganda, pelo contrário, propaganda é só uma parte pequena disso. E como a maioria de vocês já sabe, startup é muito mais do que vender seu produto ou seu serviço. É vender sonho, é vender ideia, é vender conceito, é vender ideais. Seja para contratar alguém para o seu time, seja para conseguir investimento, o conceito de vender em uma startup é muito mais amplo do que vender produto ou serviço. Um dos clichês, e que é verdadeiro, é que os investidores não investem em produtos ou ideias, investem em pessoas. Mesmo quando a gente olha para a mídia espontânea, que é uma parte relevante para muitas dessas startups, muito disso é feito em cima do papel do fundador ou do seu time. Se a gente está falando de veículos tradicionais, então, pior ainda, esses caras têm regras claras para isso, de não poder falar o nome de empresas e nada do tipo. Então, quando a gente fala de veículos tradicionais, para aparecer você vai precisar ser reconhecido como especialista ou entendido sobre o assunto. E até antes disso, você precisa ser conhecido. Então, se você ficar preso na caverna, ninguém vai saber da sua existência. Eu entendo que vocês não queiram ser reconhecidos como empreendedores de palco, mas isso é uma grande besteira. Isso não vai acontecer. E conversando com vocês, fica claro para mim que a maioria de vocês já entende a importância que é empreender para a sociedade, principalmente para um país como o Brasil. Então, até nesse sentido, sair da caverna é importante. Vocês se preocupam em ajudar o ecossistema. E sabe aquela historinha da sombra ser a ausência da luz? Então, ficando fora do radar, você deixa os picaretas e os empreendedores de palco falarem sozinhos. Brilhando sozinho, ensinando, inspirando toda a nova geração de empreendedores. Então, não estou falando para você ficar famoso, virar palestrante, nada do tipo. Só estou falando para você deixar de ser um eremita. Participa mais, compartilhe as suas pequenas vitórias, escreve mais. Não sabe escrever, faz um vídeo. Não é tão bonito quanto o teu para fazer um vídeo? Faz um evento. Acha que os eventos atuais são uma porcaria? Faz o teu. Pode ser algo bastante simples. Chama amigos fundadores, conversa com esses caras. Muitos dos eventos mais legais que eu tive no mercado de startup foram eventos pequenos e bastante informais. Sair da caverna, além dos objetivos que são óbvios, como aparecer mais, também vai ajudar em outra coisa. Falar, escrever, discutir vai te ajudar a trazer feedback para a sua empresa, para o seu produto, para o seu serviço. E vai aprimorar muito a maneira como você expõe suas ideias e como faz sua venda. Agora, se eu já te convenci a sair da caverna, vou te dar quatro dicas para te ajudar nisso. A primeira não é exatamente uma dica, é um lembrete. Você não precisa macular suas ideias e seus valores. Então, por exemplo, se você acha que o mundo das startups só tem matérias, só tem textos falando das maravilhas, dos benefícios e tudo mais, escreve sobre isso. Não precisa ser pessimista, não precisa só mostrar problema, mas mostra também o dia a dia. Muitos dos textos que foram mais viralizados nesse último ano foram textos reais, bastante diretos, falando dos problemas, dos ônus e dos bônus de ter uma startup. Segunda dica, sai da zona de conforto. Tente entender o que é resistência ou não. Eu, por exemplo, demorei anos dando desculpa para não começar a fazer os vídeos. Sempre achava algum motivo para não começar, não tinha a câmera certa, não tinha a luz certa, enfim. Um monte de desculpa besta e com isso acabei demorando muitos anos para começar a fazer os primeiros vídeos. Terceira é, acha o que é mais viável para você. O dia a dia de startup é muito cruel, é muito corrido. Então, descubra o que vai sair com mais facilidade, pode ser escrever, pode ser fazer vídeo, pode fazer um evento mensal. O importante é você começar a sair da caverna. E a quarta e última dica, releva o bullying dos amigos. Isso é uma coisa natural que vai acontecer a hora que você começar a escrever, a hora que você começar a falar, compartilhar suas vitórias. Vai ter bullying de alguns amigos, acredite ou não. Você faz um post super legal falando de alguma vitória, de algum cliente novo e vai lá um amigo teu e ela assim, ah lá, o cara está toda blogueirinha de moda. Então, quando isso acontecer, releva, conversa com os amigos, explica para eles por que você está fazendo isso. Fala que é uma maneira de divulgar não só suas vitórias, mas divulgar também seu trabalho, sua startup. E aí seus amigos de verdade vão entender e vão colaborar. E para fechar, até pegando uma carona nessa última dica, vou dar uma dica para os amigos. Vocês estão vendo um monte de picareta nesse mundo, em vez de você ficar tirando sarro dos seus amigos, ajuda. Ajuda a compartilhar o que vocês acreditam que é bom. Se seu amigo tem um bom trabalho, um bom serviço, se é um cara legal, ajuda a compartilhar em vez de ficar tirando sarro. Aproveitando para os meus amigos aí, compartilhe esse vídeo, por favor. Estou falando isso porque é muito comum a gente perder um pouco a noção nas redes sociais. Eu percebo muito isso. Às vezes eu posto foto de uma empresa que é meu cliente e aí, de repente, vai um amigo meu lá e agride a empresa, fala que comprou alguma coisa nessa empresa, aí foi mal atendido nela. Não entende que aquele post que você fez é um post, de certa forma, comercial e que seus clientes estão vendo aquilo. E que aquele comentário viu uma agressão a você, não ao cliente específico. Outro dia eu vi um amigo meu postando troféu de um prêmio importante que ele ganhou e aí vi comentários de amigos deles falando mal do festival, o quanto o festival estava degradado. Então muitas vezes as pessoas não percebem que na vontade de dar opinião elas acabam desmerecendo a vitória do amigo. Isso não é legal. Então fica a dica aí para quem é amigo de fundador de startup, ajuda a compartilhar, dá like porque faz bastante diferença no dia a dia. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do conselho. Valeu!